continuando aqui o vídeo já desmontei a as conexões do controle e aqui ficou esta borrachinha que fica aqui nesse local né então vocês não vão esquentar as borrachinhas que eu não vou recomendar porque eu não sei se ela pode acabar estragando né com o calor com a chavinha aqui de frente eu fui levantando aqui pelas bordas dela ela acabou saindo que é para onde eu vou colar aqui no outro lado aí eu vou colocar aqui dentro certinho bonitinho né deixa eu deixar ele aí que ela vai dar a empurrar aqui as conexões daqui do dos conectores aqui ó né que é onde vai encaixado para poder encostar na placa para poder passar a conexão se ficar sem ela pode ser que fique falhando com certeza vai falhar o controle não vai nem funcionar os botões então é crucial essa borrachinha não esqueça aí quem for fazer essas trocas da borrachinha tá vamos pausar aqui então eu já encaixei agora na nova base né eu só tô trocando essa base aqui mesmo porque aquela minha lá tá danificada tá essa daqui que é original ela tá meia torta aqui desbeiçada aqui ó por isso que eu tô fazendo a troca tá na maioria dos casos essas carcaças você reaproveita a original do controle então você só vai tirar a carcaça inteira desconectar alguma coisinha outra e colocar inteira no meu caso eu tô fazendo a troca de tudo porque a minha tá danificada tá então tá aqui ó já tá encaixadinho prontinho coloquei um durexinho aqui tá não vai afetar nada no áudio pra mim tá se ficar pode ser um pouquinho mais baixo mas eu não não uso muito então porque é para não ar não descarregar bateria mais rapidamente então aqui ó só ressoldar os fios né e aqui o aqui dentro onde vai o alto-falantezinho né olha aqui ó só colocar ele da na mesma posição que ele vai ser encaixado aqui ó com os dois pontinhos joga ele aqui dentro né e faz ele ficar direitinho e encaixa ele não vai travar lá dentro então aí você encaixa a peça aqui e deixa ela pressionada lá ele deixa ele pressionando ele tá solda e já era então vamos continuar aqui já soldei né onde não tem erro da solda aqui ó já tem um sinal de mais marcando vermelho é o positivo mais e mais do outro lado já era tá aí agora é só encaixar ele aqui ó passar as pecinha para cá tá então como eu falei essas peças têm posições vocês prestem atenção em tudo ó por exemplo a posição e do botão aqui home olha só tem uma meia lua nele olha tá então o botãozinho novo aqui também vai ter uma meia lua e deixa eu tentar mostrar aqui ó então tem que estar igualzinho a posição dele ó esses controles aqui pode ter rebarba vocês tirem com estilete ó para ficar mais lisinho né para não ficar roscando na hora de aí apertar então olha só tá então acho que em 4k deve ver dá para ver melhor a posição ali a meia lua para cima ali ó não cortado para cima você vai encaixar né para cima aí igualzinho e isso para todos os botões porque ele tem o design né da curvatura do controle então todos têm a sua posição correta é que é aqui então vamos lá olha só como já tá montada aqui ó uma coisa crucial é não esquecer as borrachinhas de cima né essas borrachinhas cindas a posição delas tá e essa outra borrachinha aqui ó dos analógicos elas têm posição correta tá olha só como fica encaixada tá vendo por dentro aqui da das partes aqui ó meio que encuruvada ela não tem erro ela não vai encaixar de outro jeito tá que ela tem as partes diferentes né deixa eu tentar focalizar uma é reta e outra é oval a parte oval é que vai para o analógico então vamos continuar aqui no próximo e aí e aí